Autonomia, autonomia Cidade caótica é a agonia do sujeito Conceito de cifronca que é motivo de respeito Calculo cada passo, dinamite é brincadeira Meu som pique, granada, vídeo e fabricação caseira Tudo pó é estopim, pavora pra pavorar Pode ir a Sona C4 e mandar tudo proa Little boy, little joy, todo som que coube Nos tronto da Fat Man, sigo ouvindo o Fat Joe Essas bomba que tão tudo pra explodir Autonomia nos alto-falante terão que engolir Pra saber onde procurar, sobe a fumaça, subir Explosão de uma sessão nas belas praia do Havaí Em ambos o conselho é não revidar O bagulho é estreito pra cá Pra tu que não sabe, nós tamectar Fuma um nectar pra conectar Toda relação do subconsciente na mesma ascensão de todas as ideias que nunca antes entraram na tua mente Eu tô buscando equilibrar a balança entre todas as merdas que fiz e as experiências das andanças Inspirando ódio, esgoto, baixada, fluminense, chapa quente, coisa de louco Vai bem além do que tu pensa, meu instinto tá na sede de obter a recompensa Mesmo que essa porra traga junto uma sentença, vou aceitar consequência, vou aumentar a frequência Ritmo insano, psico ativo, autonomia Junto com o Golden trazendo gold pra minha família Os moleque mais sujeira, quem diria que ironia Tocando terror com esse rap que amassalataria Atividade e rataria é necessário Porque nós é bom, mas nem é bom bril Não vem me tirar do otário Porque eu sou aquele que chega antes do horário Porque rap é compromisso e também o meu salário Que é brincadeira Mundo competitivo, seletivo, igual dança da cadeira Tá de marola, seu sistema quer impor barreira Mas nó cobra tipo zico, pet, nega, mac, rap O rap é meu habitar Eu não posso vacilar Lembro tudo aquilo que ele fez por mim Se eu chegar a algum lugar Antes do tempo acabar Eu não vou chegar sozinho Eu vou chegar pelo rap Eu sou o rap Eu vivo o rap Eu penso o rap Eu faço o rap Respiro o rap Ninguém é mais rap do que nós, nós somos rap Vitória sem luta é utopia Da norte abaixada, meu flow é cria Falam de crime, mas da onde eu sou Tu não dá um pio e com medo nem pia Corre cada vez mais o nosso bonde e tu não pega Nossa banca tá fiada de novo, você é nossa merda Corre cada vez mais o nosso bonde e tu não pega Nossa banca tá fiada de novo, você é nossa merda Corre cada vez mais o nosso bonde e tu não pega Nossa banca tá fiada de novo, você é nossa merda Tem que lá, bit details NoForce nocorre, e cada vez mais o nosso bonde tu não pega Gat-te-ling Antes nossa banca ta afiada De novo você é nossa Mena Duo Nosso bonde tu não pega Não De novo você é nossa Mena Nosso bonde tu não pega De novo você é nossa Mena Nosso bonde tu não pega De novo você é nossa Mena Nosso bonde tu não pega De novo você é nossa Mena Naninane Brobler Só não queira ser o próximo desovem Mas ela que embaça seus óculos, cujo a brusca na esquina Sente a vibe pro clima, tão ofuscando o talento Como cana, faixa-se na pra É que a bala perdida sempre nos acha É por essas e outra que o povo cheiro de desgraça É por essa que tô aqui, disposição que me encaixa Se falhei pra passar a bola, é o que eu corporei, eu te subasa Sentido no escuro, visão pro futuro De um Brasil maturo, me convocaram Bang, bang, isso sim são jogadores caros Valorizado no mercado e não tem cash Que os comprem, que o mundão gira lá fora Eu me torpeço de vontade, a torcida comemora É que o mundão gira lá fora, gira Quem tá parado reclamando só pode tá de marola Que hoje eu vim passar mensagem E se ninguém quiser escutar a nova ordem, mundo nojo Se o rap tá na sacanagem, perdoei na broderagem Então amanhã eu virarei palhaço gozo Me adaptou ao seu habitat natural Infringindo o sistema, meu time é sobrenatural Com esse lenco eu viso só o mundial Ataquei o que é o Honey Day Golden, suas águas vai passar mal Corre cada vez mais o nosso bonde, tu não pega Nossa, nossa banca tá fiada de novo, você é nossa merda Vai te, vai me aumentar Corre cada vez mais o nosso bonde, tu não pega recibir Nossa, nossa banca tá fiada de novo, você é nossa merda Corre cada vez mais o nosso bonde, tu não pega Nossa, nossa banca tá fiada de novo, você é nossa merda Se não corre cada vez mais o Nosso Bond tu não perde Agora nossa banca ta afiada, de novo, você é nossa m3 Nosso Bond tu não perde De novo, você é nossa m3 Obrigado.